Fonozão Tropicana, volume 7 Fonozão Tropicana, volume 7 Fonozão Tropicana, volume 7 Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí, assim Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu como se eu fosse nada Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou, sem você é por perto Meu caminho é teu deserto, todo o tempo que passou Você fugiu de mim Por mais que eu busque em outros corações Por mais que eu tente eu não quero jamais Você é a minha vida, minha chave pro céu Pra eu viver em paz Fonozão Tropicana, volume 7 Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra Você se foi Acabou com a minha vida, o silêncio é minha palavra